Paulo, você se divertiu muito ontem à noite? Muito, foi um baile magnífico. Eu vi, te vi dançar ontem à noite, passear pelo salão, vi tanto de uma hospedaria que ficava do outro lado da rua, na qual passei a noite inteira. De lá, podia se ver todo o baile pelas janelas. Esse tipo de extravagância é tua, Lúcia, pode acabar me comprometendo. Além do mais, nós não precisamos ficar espiando um ao outro. Desculpe se fiz mal, só queria estalar contigo. Lúcia, nesse último mês que passou, a tua vida não foi tão brilhante quanto era antes. Mas passamos o mês inteiro juntos. Não, não é isso que eu quero dizer. Bom, não vais mais aos bailes, aos passeios, não mandas fazer vestidos novos. E as pessoas comentam, Lúcia. Eles ficam inventando motivos por que estás tão reclusa. Se apareço, é um escândalo. E se fico no meu canto, os sofoqueiros ainda se ocupam de mim. Bom, o que dizem agora, sofoqueiros, é que estás reclusa por minha culpa, pelos meus ciúmes. E que estou vivendo às tuas custas, Lúcia. Mas são mentiras. Não posso amar que meu coração escolheu? Eu é que não posso aceitar o teu amor pelo preço da minha honra. Portanto, para ter o direito a viver o meu corpo, pedir a liberdade de dar-lhe de graça a quem eu quiser? A minha reputação. Isso é ridículo. Então não estás desvindo com a nossa situação? Queres que eu volte a me exibir? Pelas forças do Rio de Janeiro? Que eu tenha amantes? Não foi isso que eu disse, Lúcia. Seja feita a tua vontade, Paulo. Se o meu amor não te basta, arranjarei um amante em nome da tua honra. Na tarde do dia seguinte, passei pela rua e vi Lúcia cercada de admiradores. Um deles devia ser seu novo amante. Não resisti e à noite fui à casa dela. Que bom que ainda sabe que pode vir na minha casa quando bem entender. Me perdoe se eu não mandei um bilhete dizendo que eu viria. Bom, vejo que naturalmente está se arrumando para o seu novo amante. Quem não tem direito de escolher, aceita o primeiro que vem pela frente. Acha que estou bonita? Eu... eu nunca vi tão fascinante. O seu amante novo merece. Bom, é melhor que eu me vá. Não quero encontrar com ele aqui. Seria um escândalo. Na véspera eu era feliz. Tinha ao meu lado a mais linda das mulheres, que em troca da pureza que não tinha, me guardava seus imensos tesouros de voluptuosidade. Bastou uma palavra. Um sentimento de convenção para que o meu orgulho destruísse a felicidade que as suas mãos delicadas tinham tecido com tanta paciência e esmero. Foi uma noite horrível. A simples ideia de que ela estava nos braços de outro homem era mais amarga do que o uísque que queimava minha garganta. E mesmo por trás de todos os devaneios que a bebida me fazia ter, um sentimento permanecia no meu coração a necessidade de obter o perdão de Lúcia. Lúcia? 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 onde germia tudo que eu amava neste mundo. Todos morreram, a não ser a minha irmã Ana e meu pai, que ao saber da verdade me expulsou de casa. Me transformei numa cortesã. Quando uma prostituta chamada Lúcia morreu, assumi sua identidade. Meu verdadeiro nome é Maria da Glória. Morri para o mundo e para a minha família. Passei um ano na Europa. E quando eu voltei, meu pai havia morrido. Minha irmã Ana está num colégio educando-se. Eis a minha vida. Mas agora vou recomeçá-lo. Vou vender tudo e morar no campo. Paulo, agora na sua menor existência, me chamo-me de Maria. E hoje vai falar da minha vida. Sim. Uma luz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL